Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e a frase que nós vamos refletir hoje é Leve a um veterinário O Espírito Kidberto estava um pouco sumido porque o que aconteceu foi que ele perdeu o topete dele e eu não ia deixar ele aparecer no vídeo careca então até que eu pudesse comprar material para refazer o topetinho dele vem cá para você mostrar, ó, topetinho novo até que eu pudesse refazer o topetinho dele ele teve que ficar um pouco fora dos vídeos descansando mas agora que ele já está de topete novo nós já voltamos a trocar, a bater um papo e trouxemos hoje uma nova reflexão para a gente poder pensar, né? e a gente vai refletir hoje sobre a frase Leve ao veterinário é uma das frases mais comuns que a gente vê na internet quando alguém está pedindo alguma ajuda de doença ou algum problema que a ave está passando que o ideal seria levar a um veterinário inclusive até eu falo muito essa frase, né? e aí a gente estava aqui refletindo que existe um grupo de pessoas que não tem como levar ao veterinário, né? essa era uma realidade que eu nunca tinha parado para pensar eu tenho a boa sorte de que se eu tiver alguma... com algum problema eu pego, boto num transporte se eu for caminhando, caminhando em 20 minutos eu consigo chegar em 2 veterinários de Silvestres você tem uma noção porque eu moro num centro urbano eu moro na capital do Rio de Janeiro então, aqui eu tenho muita opção de muita coisa mas essa não é a realidade do resto do Brasil e talvez de muitas cidades no mundo talvez, não, provavelmente de muitas cidades ao redor do mundo porque a gente tem inscritos, pessoas que veem os vídeos que não estão no Brasil, né? então, falando com eles também um veterinário é uma profissão até relativamente fácil de você encontrar nas grandes cidades um veterinário de Silvestres não é tão fácil de encontrar que é o veterinário que cuida de aves um veterinário de Silvestres numa cidade do interior e tem mais cidades do interior do que capitais, óbvio é praticamente impossível e isso não significa que não tenham calopsitas na cidade do interior muito pelo contrário grande parte das calopsitas que a gente vê que eu vejo dos inscritos que o pessoal comenta está concentrado no interior do país tá? os grandes centros urbanos tem uma grande concentração ok, sim mas muitos inscritos estão no interior então, muita gente tem calopsita tem aves, tem outros animais silvestres que estão no interior do país e não tem contato com com o veterinário de Silvestres tá? pessoas relatam pra mim que pra chegar em um veterinário não necessariamente um de Silvestres a pessoa tem que andar três horas de transporte né? de ônibus, de carro, enfim então, olha olha que realidade, né? às vezes a gente não pensa nisso, né? a gente só pensa quando a gente entra em contato com esse tipo de situação e aí a gente escreve lá na internet a seguinte mensagem tem que levar no veterinário e aí a pessoa fala ó, minha ave vai morrer é claro também que a gente não tem como solucionar o problema se a gente não é médico veterinário e nem nenhum médico veterinário vai ficar na internet resolvendo todos os problemas porque isso é trabalho e ninguém trabalha de graça e aí, por que eu trouxe esse vídeo hoje? na verdade, ele veio com uma maneira de reflexão mas que um pedido de ajuda pedido de ajuda a todos os inscritos todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo pra que me ajudem a bolar alguma ideia que a gente consiga ajudar as pessoas que moram no extremo interior que moram muito longe de qualquer veterinário como é que a gente pode ajudar essas pessoas? escrevam aqui pra mim no vídeo, por favor ideias de como a gente pode ajudar essas pessoas da gente criar um multirão de repente de repente da gente fazer um mapa contato de veterinários em cada capital em cada cidade veterinários de silvestres pra que aquela pessoa mesmo que ela more distante de um veterinário que ela consiga entrar em contato com o veterinário mais próximo mesmo que seja 3 horas talvez ele consiga atender por vídeo consiga atender por whatsapp consiga dar uma solução pra aquela pessoa e aí eles combinam a forma de pagamento isso aí já não é mais com a gente mas que aquela pessoa consiga ter contato com o veterinário porque as vezes a pessoa tá no interior tem uma internet escassa tem um telefone que não enfim tá sem crédito e não tem como pesquisar onde tem um veterinário então de repente se a gente já fornecer pra ela pra essas pessoas o contato dos veterinários pelo Brasil né claro distribuídos não adianta eu botar 20 veterinários no Rio de Janeiro basta um ou dois ou três e no interior né pra que a gente possa tentar cobrir o Brasil inteiro de mapa de veterinários mas não sei essa é uma ideia tá que eu tive aqui né e aí eu preciso da ajuda de vocês lá no grupo de Facebook tá porque só lá que dá pra gente se comunicar vou botar um post lá pra gente poder refletir vou botar esse vídeo lá pra gente poder escrever embaixo e discutir como é que a gente pode criar uma solução pra ajudar estas pessoas tá eu sei que muita gente vai dizer também pelo outro lado tá mas aí com essa alternativa a gente acha que a gente consegue solucionar qual é o outro lado tem gente que tem preguiça de procurar tem gente que vai na ah eu não tenho veterinário na minha cidade a pessoa nem sabe nem procura nem ela quer a solução fácil existe esse tipo de pessoa sim mas se a gente fornecer um mapa de todos os veterinários da região dela ela não tem mais como ter essa preguiça entendeu e aí a gente ajuda as pessoas que não tem como buscar os veterinários e a gente ajuda as pessoas que tem preguiça também porque infelizmente a gente não tem como resolver um problema de doença um problema de uma ave passando mal porque a maioria das pessoas não é veterinário a maioria das pessoas não é veterinário de silvestres tá nem eu e muita gente vem recorrer a mim né porque eu sou um dos poucos youtubers que respondo todas as mensagens dos inscritos às vezes demora um pouquinho mas eu respondo e as pessoas vêm a mim né porque olha uma pessoa que entende de aves de repente essa pessoa pode me ajudar mas eu infelizmente não sou médico veterinário e acredito que não vou ser nessa vida então eu realmente não posso ajudar e quando eu sei a solução do problema eu também não posso ajudar porque prescrever um tratamento prescrever um medicamento sem ser veterinário sem ser médico é exercício legal da profissão e eu não posso exercer uma profissão a qual eu não sou formado tá então eu realmente não posso ajudar eu só posso dar dicas de primeiros socorros e indicar a pessoa como é que ela pode encontrar o médico enfim o que ela pode fazer tá então esse é o pedido do vídeo de hoje vou postar esse vídeo lá no grupo de facebook comentem ideias de como a gente pode ajudar essas pessoas que moram longe de veterinários como é que a gente pode linkar contato ah tem um aplicativo tal ah essa solução eu acho que é boa vamos fazer desse jeito e vamos botar em prática isso né conto com vocês inscritos comunidade do canal comunidade do facebook pra que a gente possa construir aí uma maneira de ajudar as pessoas que não tem não tem tanta facilidade de ter contato com veterinário pra que a gente possa minimizar aí as perdas e os sofrimentos das nossas aves na casa dessas pessoas tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima tchau